A operação aconteceu em diversos pontos do bairro Shangri-La. Segundo as informações da Polícia Militar, a CEMIG já estava mapeando a área há algum tempo. Em várias residências foram descobertos o uso de gato, que é aquela forma ilegal de fazer o furto de energia elétrica, o que segundo a polícia é crime. Ainda de acordo com as informações da PM, houve o desligamento dessa fiação clandestina, né, destes gatos, e a polícia informou que vários materiais foram apreendidos. Os responsáveis podem responder pelo crime de furto de energia elétrica.